Fala aí galera, tudo bom? Olha a surpresa que eu tive aí Fui olhar no meu aquário ali Fazer uma TPA Me deparei com 4 alevino de platilho Olha aí os bichinhos Os filhotes Agora eu vou Pesquisar aí como Como cuidar Do alevino na internet Que eu não tenho noção E acabou sendo uma surpresa aí pra mim Se vocês souberem alguma dica aí Deixem nos comentários Sobre os cuidados aí Com alevino de platilho Alimentação Temperatura ideal Alguma dica aí que vocês puderem deixar Deixem nos comentários aí por favor Falou galera, até mais